Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um filme do som de domingo, né? São especial domingo. Na verdade é um OVA. Porque eu tô meio com preguiça de fazer e, enfim, peguei um OVA de novo. Também por causa que, enfim, muito anime pra ver o caso do início da temporada. Mas de um modo ou de outro, o nome do OVA se chama Gravity Daisy, The Animation Overture. Só que esse Gravity Daisy, ele tem uma conotação de língua originária, né? Na verdade, no Japão ele é chamado de Gravity Daisy. E no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, ele é chamado de Gravity Rush. Rush de correr. Rush. R-U-S-H. E o que é esse OVA? Na verdade, Gravity Daisy, vou chamar de Daisy mesmo. É um OVA que é meio que um chamariz. Ou um modo, um prequel, né? De um jogo. Gravity Daisy é um jogo de Playstation, Playstation 4, PS Vita. E ele tem ali todo um enredo que é desenvolvido no jogo. Aí, o OVA, ele começa exatamente quando acaba o primeiro jogo. E ele é meio que uma espécie de transição para o segundo jogo. Então, ele... você cai no meio do cenário. Assim, é um OVA muito de... promocional. Tanto é que eu acho que não tem problema nenhum eu gravar partes dele e exibir aqui no vídeo. Porque não deve ter nenhum tipo de... sei lá... problema com direito autoral. Espero. Mas, de modo de outro, o que é esse Gravity Daisy? Eu não joguei o jogo. E eu não conheço. Eu só vi o OVA. Mas, eu gostei bastante do traço e da linguagem que eles falam. Eles falam uma espécie de russo misturado com, sei lá, com alemão. Não sei se existe aquela língua ou não. Mas, eu passo um pouco para vocês. Vocês podem ouvir também um pouco da dublagem do caso do OVA. E verem se vocês gostam. Eu também achei bacana. E ele é CG. Totalmente CG. Meio que se fosse um CG de jogo mesmo. A ideia é essa. Ele não é tão bonito quanto o jogo, aparentemente. Mas, é um CG meio que de realmente promocional, sabe? Então, ele não é grandioso. Ele não tem uma grande produção. Não é tão bem feito. Não é tão bonito. Mas, eu vou explicar para vocês o que é esse OVA. Temos uma personagem chamada Cat. Ele é dividido em duas partes. A parte A e a parte B. Na parte A, a personagem Cat, ela ali tem uma introdução, né? De que tem órfãos que estão sendo sequestrados. Que estão desaparecidos. E essa Cat, ela mora numa cidade chamada Hanksville. Hanksville. E ela está ali com fome. E detalhadamente, ela vai comer na cidade. Vai, sei lá. Pegar um monte de comida. E ela está meio sem dinheiro. E ela pega um espeto lá. Gostoso. Só que... Aí, entre os vilões, né? Que são os inimigos. Que é como é jogo, tem oponentes, né? E eles começam a ter uma luta. É um bem Shonen Battle. Shonen básico, assim. Ela lutando. A Kate lutando. Cat. Na verdade, é Cat. É do gato, né? Cat é gato. Em inglês. Então, ela lutando contra os oponentes. E daí aparece o Cid. Que é um amigo dela também. Que eu não sei direito ali do cenário. E ajuda ela a deter os inimigos. E também tem uma outra personagem que aparece ali. Chamada Raven. Que é Corvo, em inglês. Se eu não me engano. Que... Vale também dar um suporte pra Cat. E a Cat ganha a luta. Enfim, acaba com os oponentes. Até dar uma passada pra vocês. Pra vocês verem essa parte inicial do OVA, né? Eu vou gravar aqui a tela e vou cortar o som. Aí vocês podem dar uma olhada também, né? Mas em modo de outro. Até passar com som pra vocês. Não tem problema. Essa aqui é a Kate, no caso, né? A Cat. Como eu falo, ela fica se alimentando na cidade, né? Ela tá de boas, assim, na cidade. Aí ela tem um conflito com esses oponentes estranhos aqui. É, devia ter deixado em casa inteira. Mas enfim. Ela vai lutando com eles e... E aliás, agradecendo pelo FonSuberHat também ter feito. Aqui vocês podem ver que eles que fizeram a tradução desse OVA e eu, se não fosse por eles, eu não teria visto. Mas em modo de outro, vocês podem ver que ela tem um grande conflito aqui com esses oponentes. São oponentes interessantes. E o poder da Cat é interessante porque ela é... Que nem o nome do jogo, é Gravity Daisy. Ela controla a gravidade. Tipo... Você pode pensar no cara do One Piece, né? O Barba Branca. Ou na... Na menininha do My Hero Academy. Deixa eu gravar aqui. Mas em modo de outro, é bem interessante o poder dela. Porque... Ela usa o gravidade no ar, assim. Então ela aumenta a gravidade pra cá e diminui a gravidade pra lá. E isso ela se direciona no ar. Ela voa por causa que ela direciona a gravidade pra um ângulo específico. E ela fica fazendo isso o tempo inteiro. Então o poder dela nada mais é do que dar o peso no lugar específico que ela deseja. E ela direciona a direção inicial e a direção final da gravidade. E é isso que eu peguei do poder dela. Ela tem um gato também, que eu não sei o nome. Que ela pega a estimação. Até passar pra vocês darem uma lida aqui. Na Wikipédia. É importante vocês lerem isso aqui. Porque vocês têm uma ideia melhor do que significa esse OVA também, né? Tem aqui o Gravity Rush. E um pouco mais sobre a história. Aí vocês podem até ver o nome do gato dela aqui. Que eu vou pegar aqui o gato. Dá um lugar aqui. Aqui com jogabilidade não, né, filho? Ah, dirigido, continuação, não. Deve estar aqui mesmo o nome do gato dela. De modo de outro, ela tem um gato. E a personagem Rave, ela tem um corvo. Porque ela é um corvo, né? O nome é o corvo, então ela tem um corvo de estimação. E vocês podem até dar uma procurada aqui. O que vocês acham pra ler? É o nome do gato dela. Porque, enfim, tá por aqui. Mas de modo de outro, é um jogo bem interessante. Vocês podem ver aqui, né? De onde ele foi, onde ele tá lançado e tal. Nesse canto da Wikipédia. E, sei lá, cara. Eu gostei bastante desse... É, aqui tá o nome do gato dela. Ah, tanto. Então não vou ficar procurando. Mas de modo de outro, ela é uma deslocadora, né? Ela se locomove para a cidade de Hexivill. E, como vocês viram, a missão, assim, desse... Dessa vídeo de introdução, né? De pré-quel do segundo jogo. É bem básico. Ele só quer traduzir, principalmente a parte A. Que é mostrar de novo o personagem. Mostrar o carisma onde ele está na cidade. E tem todo o plano de fundo ali, que é o conflito dos órfãos. Que foram sequestrados e desapareceram. Tem um monte de cartaz aqui no início do... Depois eu vou mostrar para vocês. É, no anime mesmo? Aqui tem uma cena onde tem um monte de cartaz de pessoas desaparecidas. Quer ver onde é? Ei, diabos. É ruim de achar as coisas que você precisa, né? Acho que é por aqui. Nem vou mexer. Não, antes. Achei. Então, aqui tem um monte de cartaz de órfãos desaparecidos. Vocês podem ver. Eu não sei qual a história do jogo é o certo. Aí, já na parte B. Que é onde ela e a Raven... Estavam se divertindo, né? Aqui essa é a Raven. Elas estão se divertindo e comendo. Porque elas são muito gulosas. As duas têm poder de gravidade. E as duas comem muito. Principalmente a Raven. Parece que a Raven comem bem mais. Aí, eles têm um anúncio de uma anomalia gravitacional. Deixa eu ver o nome da anomalia. Espera aí. Vou tirar a gravação daqui. Aí, eu vejo. O nome da anomalia é... New. No local chamado New. Hyralion. Que é tipo um orfanato. Ou um prédio governamental. Que teve uma anomalia gravitacional. E foi meio que abduzido por algum vilão. Então, já na segunda parte do OVA. Aí, eu tiro de novo webcam. Vocês vão poder ver. Aí, eu tiro o som. Para vocês curtirem. Sem barulho misturado. Que eu sei que estava misturando. Aí, vocês vão poder ver. O Cid, por exemplo. A Cat. E a Raven. Lutando novamente. Contra oponentes diversos. Ali, desse lugar que tem uma anomalia gravitacional. Elas estavam querendo comer sorvete. Mas é uma alva bem bobinha. É bem de introdução mesmo. E tem umas lutas legais. Contra esses dois oponentes, no caso. Eu vou dar uma adiantada aqui. Mas, como eu falei. É bem shonen de lutinha. Mas, é meio que. Como é um vídeo promocional. Um AVA promocional. Então, ele tem apenas um chamariz. Mesmo para o segundo jogo. Que seria o jogo onde a Raven. A Cat e o Cid. Desvendariam novos mistérios. Essa cena é bacana. Desvendariam novos mistérios. Que seria o porquê. Que esse prédio está com essa anomalia gravitacional. Entre outras coisas. Essa ideia é um... É um vídeo mais para chamar vocês. Para curtirem esse AVA. Para verem. E se vocês estiverem com o Playstation. Joguem o jogo. Porque eu não tenho. Então, eu não vou jogar. E só para o Playstation Vita ou o Playstation 4. Mas, essa era a ideia. E aí, eu vou fazer ainda o artigo. Bem, tem que sempre fazer um artigo. Tudo fim de semana. Então, esse é o artigo que eu escolhi. Esse é o AVA que eu escolhi. É mais mesmo para, enfim. Debater uma coisa um pouco diferenciada. Que é meio que também um CGI. De jogo de videogame. E não é tanto animação. Mas é japonês. Com uma linguagem interessante. Uma dublagem interessante. Uma animação razoável. Ceninhas de luta. Bem clichêzinho. Sem nenhuma profundidade. Ela geralmente é um conflito da Cat. Ou com alguns inimigos aleatórios ali. Por causa de uma bobeirinha de alimentação dela. Ou porque ela está monitorando um sistema de um colapso gravitacional. De um prédio. Que eu dei o nome aqui para vocês. Que é o... Neo-Hiralion. Que também fica em Hanksville. Que é a cidade onde ela está. Por algum motivo ela vai lá dar um suporte. Ela é meio que uma... Sei lá. Uma policial. Uma guardiã. Ou que enfim. Luta contra certas anomalias. Eu não sei. Eu não jogo o jogo. Dizem que o jogo é bem legal. Tem uma jogabilidade bacana. E por causa de lidar com gravidade. Você tem bastante liberdade no cenário de se locomover. Mas infelizmente eu não sei mesmo. Eu gostei bastante dos personagens. Achei da hora. As dubladoras. As dubladoras são legais. Uma animação meio... Sei lá. Genérica. Não é uma OVA. Não é uma grande coisa. Nem nada. Sininhas genéricas de luta. Com uma direçãozinha também meio genérica. Uma trilha sonora meio genérica. Mas eu gostei. E eu... Enfim. Como eu estou meio que matando esse artigo com OVA as aleatórias. Esse é o OVA da semana. E é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Desculpa pela bagunça ali de gravar o vídeo. E de passar a trilha sonora junto. E fazer essa... Ser bem bolado aqui. Experimental. Mas é isso aí. Até mais.